E aí galera, beleza? Estou aqui para mais um vídeo com vocês, e no vídeo de hoje eu estou aqui para mais um episódio da nossa série Construindo uma Cidade 2! E no vídeo de hoje, galera, a gente vai começar um novo projeto aqui na série, beleza? Hoje a gente vai começar o projeto do Velho Oeste, o nosso mundo do Minecraft, pessoal. Exatamente, uma coisa que eu nunca fiz aqui na série, tá? A gente vai fazer um lugar ali, onde vai ser uma cidade bem, bem antiga mesmo, como se fosse do Velho Oeste, no nosso mundo do Minecraft, beleza, pessoal? Chega de enrolação, vamos logo para o vídeo que vai ser muito top, fazer esse Velho Oeste aqui no Minecraft. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer é selecionar um lugar aqui para a gente começar o nosso novo projeto do Velho Oeste, beleza? E eu acho que um bom lugar vai ser aqui perto do Egito, galera. Eu sei que não faz muito sentido, né? Porque uma coisa não é perto da outra lá na vida real. Eu acho que o Velho Oeste ficava mais perto lá dos Estados Unidos e tudo mais. Mas pensa comigo, galera. Aqui é o único lugar do nosso mapa que a gente tem a parte aqui de deserto, né, galera? E para quem não sabe, o Velho Oeste, ele é feito num lugar que é quente, que tem deserto, que tem areia. Acho que o lugar mais apropriado para a gente poder fazer aqui o nosso projeto do Velho Oeste é aqui perto dessas pirâmides do Egito, que foi outro projeto aqui da série, beleza? Galera, basicamente a ideia é fazer uma cidade muito antiga, como eu disse lá no início do vídeo. Como se fosse uma cidade abandonada de muito, muito tempo atrás, beleza, pessoal? Para quem ainda está se perguntando, essa barrinha de XP que está em cima da minha hotbar ali, eu não tenho como arrombar isso, galera. Porque basicamente vocês me disseram que é um erro aqui dessa versão 1.19. Então não tem o que fazer, né, galera? Tá, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui para começar esse projeto é distanciar um pouco aqui das pirâmides, tá? Ele vai ficar aqui perto, mas não vai ficar no mesmo lugar das pirâmides, não. Eu acho que eu vou fazer esse projeto do outro lado aqui da rodovia, beleza, galera? Então, mano, como eu sei que o Velho Oeste fica no deserto, é mais legal a gente transformar esse lugar aqui em deserto, igual a gente fez ali do lado. Então, eu vou usar o barrafil ao meu favor agora para a gente transformar esse bioma aqui em deserto, beleza? Esse outro lado aqui da rodovia. Ok, pessoal, essa daqui vai ser a área de deserto do nosso Velho Oeste. Então a gente vai ter todo esse espaço aqui para poder trabalhar nesse projeto. Mas agora, galera, o problema vai ser preencher tudo isso daqui, né? Porque olha só, eu só preenchi aqui um pouquinho para a gente poder ver e realmente é um espaço muito grande para colocar areia. Ainda bem que pelo menos a gente tem o barrafil para poder ajudar a gente, né? Então, para poder preencher esse espaço aqui de areia, eu vou separar aqui em algumas camadas. Como vocês estão percebendo, eu já preenchi um pouquinho mais, né? Então eu fiz aquela camada, vou preencher ela toda, aí depois eu vou partir isso daqui no meio, tá ligado? Fazendo aqui um risco aqui no meio, é uma divisória. E aí eu preencho primeiro um lado, depois o outro, porque senão não vai dar, galera. É muito espaço mesmo para preencher. E vocês sabem, né? Para quem assiste a série há muito tempo, sabe que o barrafil, que é o comando que a gente usa de construção para poder preencher os blocos, tem um certo limite de blocos que a gente pode colocar. Então, por isso que eu tenho que fazer aos pouquinhos, de pouquinho em pouquinho. Então, beleza, galera. Já fiz aqui tudo, ó, perto da rodovia. Já enchi de areia toda essa parte, beleza, pessoal? E ainda falta um pouquinho mais, um pouquinho mais, para poder aqui preencher, né, galera? Mas se você está assistindo o vídeo até agora, se liga só. A minha ideia é fazer esse velho oeste ficar igual esse daí que está aparecendo aí na tela agora, mano. Igual essa imagem. Se você quer ver mais episódios desse projeto que a gente está começando hoje, já se inscreve aqui no canal para você poder virar um mito ou uma mita e para você ver os próximos episódios dessa série e desse projeto, ok? Porque aqui no canal eu trago vídeos todos os dias para você e você não fica sem conteúdo. Então, já se inscreve. Então, pronto, galera. Já preenchi mais uma camada aqui de areia e está faltando só mais um pouquinho para a gente preencher tudo, tá? Eu já, inclusive, abri aqui algumas imagens do velho oeste para a gente poder se inspirar, para poder fazer esse projeto, galera. Se liga só. Eu estou até com uma imagem aqui. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar ela direitinho para vocês. Mas eu estou com uma imagem aqui do velho oeste para eu poder ter uma noção. Afinal, o Mit não viveu nessa época, né? Então, eu não vou saber como é que era uma cidade do velho oeste, galera. Mas eu sei que tem aqueles lugares muito legais, tipo o bar, né? Onde aparecem aquelas cenas do xerife chegando e tudo mais. E falando em xerife, também tem uma prisão, né? Onde fica lá a delegacia do xerife, alguma coisa assim, galera. Deve ter restaurante também. E aí dá para fazer muita coisa. Dá para fazer um lugar onde ficam os cavalos. Todos os cavalos ali preparados, né? Para os caras poderem pegar eles depois e tudo mais, galera. Isso é louco. Eu acho que vai dar também para fazer altas machínimas aqui nesse mapa de velho oeste que a gente vai construir aqui, cara. Mas antes de pensar em tudo isso, né? A gente tem que terminar a base do negócio. A base do projeto, que é o chão dele, né? E é isso daqui. Então, vamos terminar de preencher de areia aqui. E eu já volto com vocês, beleza, pessoal? Galera, enquanto eu vou terminando de preencher de areia aqui para a gente, de fato, começar o nosso velho oeste, a cidade antiga, que a gente vai fazer no meio do deserto. Galera, é o seguinte, mano. Para gravar esse vídeo, eu estou aqui usando uma das estampas da loja do Meet, beleza? Que é essa daqui, onde tem a logo do canal, galera. Se liga só. Tem um diamante e está escrito Meet bem aqui. E, mano, você também pode ter uma dessa para ficar igual ao Meet, beleza? Usar as mesmas camisas e blusas que o Meet utiliza para gravar os vídeos para vocês e também sair estiloso por aí, né? Porque elas são muito, muito estilosas mesmo. Se você quiser aí ter as mesmas blusas e camisetas do Meet, vai estar aí no segundo link da descrição para vocês, o link da minha loja. E também sempre aparece abaixo dos vídeos todas as estampas para vocês poderem ver, ok? Então, cara, já vai lá na loja do Meet, porque se eu não me engano, cara, dependendo do dia que está saindo esse vídeo, está com uma promoção lá, hein, galera? Então, se eu fosse você, eu corria lá para dar uma olhada, ok? Então é isso, galera. Agora é a hora da gente terminar aqui de preencher de areia toda essa parte onde vai ficar o nosso velho oeste. E, galera, eu apresento para vocês o lugar onde vai ficar o velho oeste aqui do nosso mapa, beleza? Então, de um lado vai ter as pirâmides, a esfinge, e também do outro lado agora vai ter uma cidade feita totalmente no deserto, beleza? Que vai ser o velho oeste, uma cidade bem antiga, que está aqui há muitos e muitos anos, ok, galera? E, mano, vocês podem perceber que desse lado aqui, eu fiz um detalhe, né, na areia, para tentar deixar um pouquinho mais natural a divisão da grama para a areia. E não ficou, né? Para falar a verdade, não ficou, galera. Só ficou, sei lá, cara, parece que... Não sei, cara, não ficou legal essa divisão do bioma de grama para o bioma de deserto, de areia, né, galera? Então, assim, outra coisa que eu estou pensando agora, pessoal, a gente tem que espalhar uns cactos por aqui, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente pode fazer, de fato, aqui na construção do nosso projeto é deixar isso aqui um pouquinho mais realista, né? Tem uma coisa que tem no deserto, com certeza, é cacto, né, pessoal? Inclusive, nos addons que a gente utiliza aqui, tem diversas coisas que a gente pode usar, galera. Ó, tem umas coisas muito doidas, tem uns animais também muito doidos que a gente pode spawnar por aqui. O problema é que a gente vai ter que nomear cada um deles, né? Para eles não darem de spawn. Bom, eu vou aqui pegar também essa folhinha, esse arbusto seco aqui, porque já tem no próprio Minecraft mesmo, já tem, né, é cacto e esses arbustos secos, cara. Então, eu vou botar aqui, ó, espalhado, mano. Porque, mano, eu não sei por que eu não fiz isso na época que eu estava fazendo o Egito, galera. Eu sei lá, acho que eu tinha esquecido que no deserto precisa ter um pouquinho mais de detalhes, né? Talvez seja isso que está deixando até um pouco mais estranho esse bioma todo liso aqui, assim, tá ligado? Então, mano, eu vou sair espalhando detalhes por aqui, não só desse lado, tá? Eu vou espalhar esses cactos desse lado e do outro lado também, onde vai ficar o nosso Velho Oeste. Então, tem um total a ver aí com o nosso projeto, tá? Eu só não posso espalhar muito lá daquele lado onde vai ficar o Velho Oeste, porque senão a gente não vai ter espaço para construir a cidade, né, galera? Como a gente não sabe ainda onde ela vai ficar, então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? E eu não vou só espalhar cactos, pessoal. Eu também quero espalhar esses arbustos secos, né? Porque está tão quente aqui nessa área do mapa, inclusive, as árvores que tinham aqui, né, elas ficaram tudo secas, mano, de tão calor que está aqui nesse lugar, velho. Deve estar o quê? Uns 50 graus aqui, pessoal. Nossa, velho, deve estar muito calor mesmo aqui. O Mith, inclusive, olha aí, ó. Ó, minha esquina está o quê, mano? Suando, de tão quente que é trabalhar nesse deserto aqui. Então, agora sim, eu acho que a gente deu um pouquinho mais de realismo aqui para o nosso deserto, beleza? E essa mesma coisa que a gente fez desse lado aí das pirâmides do Egito, a gente vai fazer também desse lado de cá, galera. Mas tem um porém, porque é o seguinte, como eu ainda não sei aonde vai ficar a nossa cidade do Velho Oeste, provavelmente ela vai ficar aqui no meio, mas eu não tenho certeza. Então, não dá para a gente sair enchendo de cacto e enchendo de arbusto seco. Porque senão, galera, depois vai dar maior trabalho para a gente ficar tirando o que a gente colocou. Porque a gente vai precisar de espaço para poder construir. Então, eu acho que é melhor não colocar por agora. Mas, no fim do projeto, quando a cidade estiver pronta, eu vou lá e coloco detalhes, assim como eu fiz ali atrás, nas pirâmides. Beleza, pessoal? Combinado? Então, ok. É o seguinte, como eu estava falando agora há pouco, a gente fez ali uma divisória, né? Entre o bioma de grama e o bioma de deserto. E para deixar um pouquinho menos, assim, avoroçada, eu não sei se essa é a palavra, mas para deixar um pouco menos estranha essa divisão, galera, o que eu fiz, cara? Eu coloquei aqui alguns bloquinhos aleatórios de areia lá e cá, né? Para parecer que é um negócio mais natural. Só que eu não consegui, na minha visão, eu não consegui fazer esse aspecto. Ainda parece que foi feito, assim, pelo barrafio. Ainda parece que foi feito pelo barrafio. Mas, pelo menos, galera, com esses cactos e esses arbustos que a gente colocou, isso daqui ficou um pouquinho menos estranho e um pouquinho mais preenchido. Essa área do mapa aqui, para falar a verdade para vocês, sempre incomodou, porque não tinha muitos detalhes. Então, agora, pelo menos, tem alguns detalhes que deixam um pouquinho mais realista essa parte do mapa, sabe? Bom, galera, a gente precisa fazer um caminho que vai ligar até a nossa cidade do Velho Oeste, né? E para fazer esse caminho, eu acho que não tem nada melhor, nenhum outro bloco melhor do que esse daqui, galera. Eu estava fuçando aqui no meu inventário do criativo e achei esse bloco aqui que é o caminho de terra. Eu acho que pode ser o caminho que vai levar até a nossa cidade. pode ser até o bloco que a gente vai utilizar aí nas ruas da cidade, tá? Porque, ó, não dá para ver que é de terra, galera. Só vai dar para ver que diferencia um pouco ali da areia, tá? Então, isso é bem da hora, galera. Eu acho que é um belo de um bloco aqui para a gente poder estar utilizando para fazer isso, ok? Então, ó, a gente vai fazer ele com três blocos de largura, tá? Porque eu acho que é legal e, mano, a única forma de chegar nessa cidade aqui do Velho Oeste vai ser a cavalo. Do jeito antigo, beleza, galera? Então, vai ter que botar a cela no cavalo e ir até a cidade antiga do Velho Oeste, tá? Então, primeiro, eu vou sair quebrando tudo aqui para a gente definir certinho qual vai ser o caminho até onde ele vai. Aí, depois, eu saio preenchendo com esses blocos aqui de caminho de terra igual eu disse para vocês, tá, galera? Eu não quero fazer o caminho 100% certinho, não, porque vai ficar estranho, né? Tem que ser algo mais erradinho ali para parecer que faz muito tempo que foi feito que é de terra mesmo, tá ligado? Que é feito ali há muito tempo atrás, né, galera? A gente vai deixar ele um pouco defeituoso, tá ligado? Tem que deixar o caminho um pouco defeituoso, mas também sem perder o estilo dele, né, galera? Sem deixar ele feio também, né, cara? Eu acho que eu vou fazer a cidade nessa direção aqui, ó. Olhando para lá. Então vai passar uma rua no meio dela assim, ó. Bem no meio desse espaço que a gente pegou. Por isso que eu peguei esse espaço todo para que a gente tenha espaço para poder construir, né, todas aquelas construções que eu disse para vocês, né? Como, por exemplo, a prisão, o lugar onde fica o xerife, o bar, o restaurante. Eu acho que era a mesma coisa, né? E eu não sei mais o que teria numa cidade do Velho Oeste, cara. Será que é um hotel? Eu acho que teria um hotel, mano. Um hotel para os visitantes, né, do Velho Oeste, cara. Não sei. A gente pode fazer muita coisa doida, galera. Dá para fazer um poço também, né? Porque como é no meio do deserto, eu acredito que não ia ter muita água, né, nesse local. Então os caras vão precisar aí um poço, né, para poder ter água, né, galera? Não sei exatamente qual é o meio aqui. E para falar a verdade para vocês, sendo bem sincero, eu não contei quantos blocos tem de lá até a rodovia. Eu acho que ainda não chegamos no meio, ó. Como vocês estão percebendo, não estamos no meio. Eu vou meio basear aqui no que eu estou vendo e não nas contas certinho, porque eu esqueci de fazer conta aqui, galera. Esqueci que eu tinha que contar quantos blocos que tinha, né, para poder pegar o meio certinho. Vou fazendo aqui o caminho, eu corto o vídeo aqui rapidinho e já volto para mostrar para vocês como é que está ficando essa primeira parte aqui do nosso projeto do Velho Oeste, tá? Então vamos lá, pessoal. Galera, como vocês estão percebendo, eu estou fazendo aqui, né, o caminho que vai levar até o nosso Velho Oeste e até mesmo aquela rua principal do Velho Oeste, né, galera? Eu acho que a cidade do Velho Oeste tinha uma rua só, né, um lugar ali onde ficavam todas as construções só naquela rua ali. Se é que a gente pode chamar de rua, né, seria uma rua de terra, galera. E eu estou pensando em uma coisa muito legal. Tem uma coisa que a gente nunca fez na série, é basicamente uma montanha daquelas de deserto mesmo, galera. É que eu não vou lembrar o nome agora, cara. Mas sabe aquelas montanhas que tem até um bioma do Minecraft, cara? Eu acho que é tipo Canyon, tá ligado? Sabe aqueles Canyon, cara? Eu não sei o nome... Nossa, velho, agora eu esqueci o nome do que eu estou querendo dizer, galera. Mas eu acho que vocês... Então, legal, tem no deserto e tal aquelas montanhas, cara. Eu vou lembrar ainda nesse vídeo, cara. Eu tenho que lembrar o nome disso, velho. Mas enfim, velho, eu acho que seria uma boa a gente fazer essas montanhas de deserto aqui atrás do nosso velho oeste, galera. Pra dar um fundo aqui, né? E até pra dar uma divisão melhor do que ali, né, galera? Ali a gente fez uma divisão muito, sei lá, mano, muito estranha da grama pro deserto. Aqui não. A gente pode colocar lá no fundo, no fundo da cidade mesmo, ali no fundo, a gente pode colocar umas montanhas de deserto pra deixar um negócio mais natural a divisão do bioma de grama pro bioma de deserto, beleza? E essa daqui no meio seria basicamente a rua do nosso deserto que vai chegar até a cidade do velho oeste, beleza? Ah, galera, lembrei aquele nome que eu esqueci das montanhas aqui atrás, galera. Eu quero fazer parecidas com aquelas montanhas que tem no bioma de mesa. Sabe o bioma de mesa do Minecraft, cara? Que é tipo um deserto, é quase um deserto, só que é todo feito de argila e tudo mais. Então, eu quero fazer montanhas com aquele bloco, cara, porque eu nunca fiz montanhas assim desse jeito aqui no mapa, tá ligado? Nunca utilizei argila aqui no mapa, muito provavelmente e nem nenhuma construção, galera, porque tem um concreto, né? Então, eu nem utilizo muita argila, não. E assim, eu acho que seria uma boa, cara, porque seria a forma da gente mudar o bioma, tá ligado? Mudar o bioma e deixar bonito ali, né? Você olha a cidade, já olha que atrás tem algumas montanhas do bioma de mesa. Eu acho que seria legal, galera. A gente tá basicamente construindo biomas manualmente aqui no Minecraft PE, galera. É impressionante isso, cara. Isso é louco, mano. Então, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou agora preencher aqui todos os caminhos que a gente fez, tá? que vai levar até o Velho Oeste com esse bloco aqui e eu já volto com vocês. Beleza, galera? Por enquanto, eu vou deixando assim, beleza? Como vocês estão percebendo, já preenchi aqui tudo com um bloco de caminho de terra nessa parte e aquela parte ali que vai ser a rua principal da nossa cidade do Velho Oeste eu vou deixar pra fazer no próximo episódio, ok? Então, basicamente, esse daqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido e se você quiser aprender a construir cidades iguais das minhas aqui no Minecraft PE e poder ganhar dinheiro com elas, já aproveita e clica aí no primeiro link da descrição, pois eu vou te ensinar todas as minhas técnicas e dicas que eu desenvolvi nesses últimos seis anos construindo cidades aqui dentro do Minecraft, beleza? Que eu posso te passar a melhorar suas construções ainda hoje. Então, já dá uma olhadinha aí no método MIT de construção que vai estar no primeiro link pra vocês, beleza? Então é isso, galera. Só não se esqueça, Jesus te ama, fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui!